Pessoal, olha só, hoje o entrevistado é o nosso mentorado aqui, tá sendo a primeira mentoria nossa, o primeiro mentorado, o Anderson, então eu tô muito feliz aqui por poder estar compartilhando com vocês também o sucesso do Anderson, eu sempre falo que o sucesso dos meus mentorados é o meu sucesso, e ele aceitou o meu convite de bom grato, então eu fico muito feliz pela presença dele aqui. E eu vou fazer umas perguntas aqui pra ele, entendeu? O Anderson, ele já tem três canais Darks monetizados na Europa, hoje ele vive 100% quase do YouTube praticamente, ele já tá faturando mais de 10 mil reais por mês, e com certeza esse ano ele vai passar dos 20 mil, 30 mil, esse é o objetivo, já tem novos projetos aí, então ele vai falar um pouquinho da história dele, da trajetória dele com o canal Dark, como que ele começou, como que ele me conheceu aqui também, e como que tá sendo o dia dele, né, o dia a dia ali, na questão ali de consistência, produção de conteúdo, modelagem de canais Darks, né, lá da gringa, né, e todo o processo ali de RPM, como que tá ali a questão ali da modelagem, se ele teve algum problema com os canais de lá pra cá, né, um pouquinho da história dele, tá? Então eu, eu, de antemão, Anderson, obrigado, viu, meu querido, pela tua presença aqui, pelo convite, tá? Tu tá sendo aí o primeiro mentorado, de muitos mentorados que eu vou trazer aqui também, vai ser agora, esse mês eu vou trazer mais entrevistas de mentorados, isso é uma forma de a gente provar pras pessoas, né, pra todo mundo, os amigos, as amigas que estão acompanhando, a gente que quer viver hoje do YouTube, que dá pra viver, né, gastando muito pouco, né, hoje o YouTube é a única plataforma que te dá essa condição de viver de graça no orgânico, né, e ganhar valores expressivos, né, a Google, ela aposenta as pessoas se a gente acreditar acima de tudo, né, fizer um bom trabalho, e tu é prova disso, tá? Tu tá sendo prova disso. Meu irmão, olha só, bem-vindo, tá, Anderson? A primeira pergunta que eu vou te fazer, meu irmão, como que tu me conheceu aqui no YouTube, como que foi teu início, todo o teu processo ali, na criação de Canal Dark, como que aconteceu? Ó, Jonathan, eu te descobri aqui, eu, né, eu tava trabalhando talvez, eu não sei, tu trabalhava com uma outra área digital aqui, ou tu começou com o YouTube? Como que foi todo o processo ali? Pô, Dona, primeiramente, obrigado pelo convite, né, que tá fazendo essa parceria aqui, mostrando assim para as pessoas que realmente é possível, realmente com trabalho, com foco, tem como fazer. Rapaz, eu te encontrei no YouTube, né, procurando sobre Canal Dark, procurando sobre novas modalidades, e aí encontrei teu canal, comecei a pesquisar, comprei teu curso, comecei a consumir o conteúdo, e quando você deu a oportunidade de abrir a mentoria, eu vi como uma grande oportunidade, né, de realmente ter o conhecimento de alguém que tá na zona de guerra, fazendo o processo no diário, pra poder fazer algo mais constante e frequente, né? Não, tranquilo, é isso aí. Então, meu irmão, há quanto tempo, então, tu já tem me acompanhado ali no meu canal do YouTube, Anderson? Há um pouco, praticamente um ano, quase um ano já. Um ano menos, né? Isso. Aliás, já é a segunda mentoria que tu faz comigo, né? Exatamente. O ano passado foi a primeira mentoria, hoje esse ano... Pois, a primeira foi mais ou menos em junho, quando a gente fechou a primeira mentoria, hoje a gente tá com mais ou menos sete meses de canal, hoje a gente já tá passando agora pelo segundo mês do 10K, só de AdSense, e aí eu me vejo, agora chegou a hora de expandir, né? Eu vou começar a delegar esses primeiros canais que eu tenho, e vou começar, e fecho justamente essa segunda mentoria pra isso, né? atrás do próximo... a próxima mina de ouro. É, e um detalhe interessante que esses três canais que tu monetizou é do mesmo nicho em três países diferentes na Europa, né? Exatamente. Pra cada país eles têm, vamos dizer assim, um volume de vídeos diferentes, né? Um eu preciso fazer um pouco mais, outro eu preciso fazer um pouco menos, mas eu peguei um nicho específico da área de motivação e criei um novo estilo de vídeo. Então, aí a partir disso foi isso que meio que me diferenciou do mercado. Bah, legal, cara. É como eu sempre falo, né? Acima de tudo, uma das principais estratégias hoje pra gente poder monetizar, não existe nicho de canal dark saturado, entendeu? Eu acho que acima de tudo a gente precisa fazer a pesquisa de mercado, né? Saber onde é que tem ali o volume de canais, né? Se tem muito conteúdo na fila ou não tem, né? Eu sempre falo, né? A gente tem que procurar fazer, escolher países onde tem a carência do nicho, né? Poucos fazendo, teu resultado vem muito rápido. Mas teve algum canal aqui em específico desses teus três monetizados até agora que tu monetizou muito rápido ali, mais ou menos? Ó, esse eu monetizei em uma semana, duas semanas, três semanas. O mais rápido que teve foi em torno de 40 a 45 dias. Eu comecei ele mais devagar com a frequência mais devagar e quando eu comecei a aumentar a frequência, ele monetizou e expandiu bem rápido. Tu fala, essa frequência não era vídeo todo dia? É, agora sim. Agora eu já aumentei a frequência porque, na verdade, até uma das dicas que você me deu. Anderson, tenta se diferenciar em relação aos concorrentes. Isso. Então, eu percebi que um concorrente só colocava um vídeo por dia, eu coloquei pra dois e agora no final do ano eu subi até um dos canais pra três. e estourou de visualização o vídeo. Isso é uma das coisas que eu sempre falo na mentoria, né, Anderson? A questão do nicho. Não é todo nicho que é uma regra tu fazer um vídeo por dia, dependendo do tipo de nicho ali. Por exemplo, canal de webdoc, né, que é um tipo de conteúdo ali que exige mais da edição, né, do profissional ali, o cara que tá trabalhando editando. Às vezes tu leva até uma semana pra poder editar um vídeo de webdoc. Então, é mais complicado. O público sabe que, né, não é um público que tá acostumado com vídeo todo dia, né, nesse tipo de nicho. E o YouTube também sabe disso. Mas tem nichos, por exemplo, que geralmente um nicho de religião, né, que a pessoa ali quer ter uma conexão com Deus todo dia, uma mensagem diferente, espiritual, né, o público tá acostumado com vídeo por dia. E pra a pessoa se destacar, ela precisa acompanhar esse ritmo. O algoritmo, ele sabe disso, entendeu? Então, isso ajuda bastante. Mas não é uma regra, né, tu fazer um vídeo por dia. Eu tenho mentorados fazendo dois vídeos na semana e o cara monetizou em menos de um mês. Isso acontece muito, entendeu? Por quê? Fez a pesquisa de mercado antes, entendeu? Então, tu monetizou, na verdade, até muito rápido, né, não tendo uma consistência de fazer um vídeo por dia. Mesmo assim, conseguiu com 40 e poucos dias, né? Exato. E aí, eu até vou te perguntar, meu irmão, antes de eu te fazer a próxima pergunta aqui, a questão do RPM pessoal, geralmente, né, um dos fatores que faz a pessoa ali realmente querer viver de canal dark, é ter essa questão do RPM em alta, né? Sim. O que que hoje tu tá ali, tipo assim, o que que o YouTube tá te pagando de RPM hoje nos teus canais ali? Hoje eles estão variando entre 21 a 24. Reais. Reais, isso, reais. A cada mil visualizações. O que que seria em dólar? 5 dólares, mais ou menos? É, aproximadamente 5 dólares. Como percebo que ele tá aumentando mês a mês, então é bem factível dizer que vai chegar a passar dos 5 dólares com o tempo. Esse nicho motivacional, 5 dólares nesses três países, tá muito alto, meu irmão. Isso aí é um baita de um RPM, né? Geralmente ali na Europa, ali, dependendo do nicho, até nicho ali de negócios ou nicho de investimento, algo do tipo, às vezes o camarada tá lá com 3 dólares, 2 dólares de RPM, né? E tu conseguiu, né, conseguir, tipo assim, 5 dólares é uma média muito boa, né? Pá, não é todo o canal que tu consegue, ainda mais de motivação, né? Sim, sim. Você tá muito bom mesmo, cara. Tá bem, parabéns. É o tipo da coisa, tu chegou no momento certo, tu fez a pesquisa ali, tu viu que tinha poucos canais, tava dando bom, aproveitou o hype, entendeu? E é o tipo da coisa, é sempre quem chega primeiro, né? A questão de beber água limpa, né? Oferta e demanda, eu sempre falo. É muito real. O que acontece? Quando as pessoas, elas descobrem que dá pra viver de canal dark, né, aqui no YouTube, a primeira coisa que ela vai fazer é criar um canal dark aqui pro Brasil. Primeiro que ela tem aquele paradigma, aquele bloqueio mental de que se ela for criar um canal dark lá fora, vai usar uma inteligência artificial, aí as pessoas não vão entender, talvez, a pessoa fica meio que com receio, né? E muitas das pessoas também acreditam que aquele nicho não vai ter naquele país, nem sabe que existe aquele país lá que poderia estar criando um canal dark lá e a pessoa nem sabe disso. Perfeito. Até porque a maioria das pessoas mostram canais darks do Brasil, né, quando dão de exemplo, então a pessoa, ah, tá dando certo aqui no Brasil. Eu vou fazer aqui no Brasil, até por uma questão de tradução, é mais fácil pra pessoa, ela pensa assim, entendeu? Mas eu sou daquela tese, né, eu prefiro, olha só, e também as pessoas pensam porque o Brasil é um país bastante populoso, tem mais de 100 milhões de pessoas que tem acesso à internet, acha que o resultado vai vir mais rápido. E não é, a pessoa se engana. Não é quantidade, é qualidade, eu sempre falo isso, né? Sim. Pra tudo, né? Por exemplo, eu prefiro um país que tem um milhão de habitantes, né, e lá tem carência do nicho, mas tem demanda, né, e eu não vou entrar na fila do que aqui no Brasil, que eu sei que tem muitos canais fazendo e em algum momento eu vou entrar na fila. E outra, o RPM, o CPM lá embaixo, por causa da economia, não é todo nicho de canal dark no Brasil que vai ter CPM, RPM alto. O YouTube sabe quando é um canal dark, quando não aparece, né? Só existe hoje uns três ou quatro nichos que eu posso destacar aqui que vai ter CPM e RPM alto, tá? É o nicho de saúde, né, pra quem for criar um canal dark, ou o nicho de dinheiro, investimento, ou relacionamento, ou religião, né? Vamos colocar esses quatro nichos. Passou disso, é muito difícil pagar mais do que um dólar aqui no Brasil, tá? De RPM, porque tem muito conteúdo na fila também, né? E o YouTube não consegue diferenciar quando é um canal dark e quando é um canal de autoridade. Então, aqui no Brasil, eu percebo que o YouTube dá preferência mais pra quem cria um canal de autoridade dentro daquele nicho. Então, o RPM, ele tende a ser mais alto, né? Mas por que que lá na Europa o RPM é mais alto? Porque tem essa questão da oferta e da demanda, carência de canal dark ainda, e muitos países nem tem canal dark ainda, né? Porque eu tenho uma lista de países que eu tenho anotado aqui, né? E tem a questão também ali de poucos canais de autoridade também fazendo aquele tipo de conteúdo naquele país. E tem a economia, que é forte, né? E eu sempre falo, né? As pessoas... Olha, Jonathan, uma das dificuldades, né? Uma das pessoas também é escolher um bom nicho e escolher um bom país. Na mentoria eu falo isso, né? Sim. A pesquisa de mercado, por exemplo, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é pesquisar um bom país pra criar, né? Aquele nicho que ela escolheu, pra ver se não vai entrar na fila ou não, né? E o que que é um bom país com RPM e CPM em alto? Como que funciona? Eu vou falar um pouquinho aqui, Anderson, antes de eu te perguntar aqui. Sim, sim. Vou te fazer algumas perguntas, porque isso é uma dúvida de muita gente que tá chegando aqui agora, né? Eu acho que as pessoas travam é nisso. É escolher um bom nicho e escolher um bom país. Por isso que é importante. Eu, às vezes, eu levo até duas semanas pra definir o país, pra fazer aquele nicho, entendeu? Isso é um erro que as pessoas, que mais de 95% das pessoas cometem. Quando elas descobrem que dá pra ver de canal Dark, elas já criam o canal Dark na hora. Ah, eu vou fazer agora esse canal e vou sair na frente. Ela criou na sorte. Olha o tanto de pessoas que estão fazendo aquele canal pro mesmo país aqui pro Brasil, né? Se tu for tirar ali a... Fazer o comparativo. Então, esse é um erro que as pessoas cometem. É de criar já direto o canal sem fazer pesquisa de mercado. E essa questão do CPM e do RPM, geralmente funciona assim, ó. Os países que estão no norte de cada continente, geralmente eles têm o RPM mais alto que os países do sul de cada continente. Na Europa, os países do norte da Europa têm o RPM mais alto que os países do norte do sul da Europa. Claro, em algum momento pode ser que algum país do sul da Europa pode ter um RPM mais alto. Mas, no geral, são os países do norte de cada continente. Que estão sempre entre os top 10, top 20 ali no analytics do YouTube de RPM mais altos do mundo, tá? Porque envolve a economia. Só que as pessoas não se dão conta disso. Aí a pessoa fala assim, ó. Ah, eu vou fazer pros Estados Unidos porque é a língua mais falada no mundo, o inglês. Ah, eu vou fazer pro espanhol porque é o segundo idioma mais falado no mundo. Vou fazer pro Brasil porque tem... O Brasil tem muitas pessoas que falam português. Elas ficam equivocadas, cara. Nessa questão do RPM e do CPM e de não escolher um bom país, né? Então, é isso que é a virada de chave. E eu tenho certeza que isso também foi uma virada de chave pra Tchelin, entendeu? Nessa questão ali do RPM e do CPM. De tu escolher um bom país, né? Tu monetizou três na Europa. Por isso que o teu RPM tá alto, né? Anderson, eu vou te fazer mais uma pergunta aqui, tá? Meu irmão, eu vou te perguntar que é uma coisa muito importante hoje. Até tu acha que tu comentou um pouquinho aqui no começo ali da mentoria. Quanto é a questão da consistência hoje? Como é que tá ali? Tu tá trabalhando ali, fazendo uma média de quantos vídeos por dia hoje pros teus canais darks? Como varia o volume entre um e outro, tá em torno de quatro a cinco vídeos. Somado os três, né? Quatro? Isso. Mas é aquela questão de organização. Você tendo a criar uma rotina de organização pra fazer cada vídeo e ter isso como prioridade na vida, o negócio tende a virar. Certo. Quanto à questão ali das ferramentas que tu utiliza ali pra edição, tem alguma aqui que tu queria recomendar pro pessoal? Ah, sim. Aquele básico que o pessoal já conhece é Clipchamp, CapCut, Eleven Labs. Ah, interessante tu ter falado, né? Tu tem os três canais monetizados usando uma voz sintética do Clipchamp. Isso. Não, do Eleven Labs já. Ah, do Eleven Labs. Isso. Isso. Já comecei a fazer a transição já. Ah, tá. Mas tu chegou a monetizar quando tu... Com Clipchamp. Com Clipchamp. Sim. Sim, sim. Então cheguei a isso. É que as pessoas, elas acham que a gente precisa fazer uma edição cinematográfica ou ter a melhor voz sintética pra monetizar um canal dark. Não é isso, né? Não, não. O maior segredo não é tu ser o melhor profissional, o melhor videomaker de canal dark. Ainda assim, é tu fazer uma pesquisa de mercado. É sair da bolha. Eu sempre falo pras pessoas, né? Sair da fila. Este é o segredo, né? É o feijão com arroz bem feito aqui no YouTube que funciona. Exato. Então tu não tem que ter muita frescura e se apegar muito à inteligência artificial. Claro que ajuda muito, facilita muito, né? O chat EPT hoje tá aí, o BARD também. Em algum momento pra te reutilizar algum conteúdo ali, tu reescrever algum texto ou agregar algo a mais dentro do texto. Isso ajuda muito também, né? Sim, sim, claro. E facilita bastante a questão da modelagem dos canais darks, né? E de lá pra cá tu só tem feito a modelagem de canais, né? Tu tem modelado canais lá da gringa pra Europa. Isso. De qual a gente tem modelado? Ah, assim, como esse tipo de conteúdo eu vou pegando a inspiração de alguns canais que eu já acompanho, tanto aqui no Brasil quanto fora, e vou criando esses conteúdos a partir do que eu percebo que o canal vai reagindo. Um tipo de tema específico que o canal reage, eu pego aquele tema e mudo o ângulo do tema. E faço um novo vídeo, faço um novo roteiro. Sempre assim. Tá, então tu tem usado o chat EPT pra isso? Perfeito, exatamente. Ah, tu muda ali o roteiro, muda ali, tu pede e dá os comandos certos ali, né? Os pontos. Isso. Perfeito. Ele vai ajustando de acordo com o ângulo que eu quero que ele tenha, de acordo com o que o meu canal tá dando mais impressão. Beleza. E as thumbnails tu tem feito de acordo ali, parecido ali com o canal? Isso. No começo era bem similar mesmo. E à medida que eu fui percebendo que foi crescendo e monetizou, eu fui testando novas coisas e foi dando certo. Hoje eles estão praticamente com a nova versão de Thumbs, né? Dos originais. Mas tudo foi teste. Depois que monetizou, eu fui testando e ouvindo o que o público queria. Sim, no YouTube, eu sempre falo, a gente tem que testar, não adianta, né? Não adianta. E quando a gente fala em modelar canal Dark, não quer dizer que a gente precisa fazer como tá ali, fazer igual. Em algum momento, a gente precisa também ser criativo, né? O YouTube é uma plataforma de criadores de conteúdo, a gente tem que ser criativo, tem que quebrar a cabeça, entendeu? Dá trabalho também. Dá. Porque a gente já tá pegando de graça o conteúdo de uma certa forma, né? Claro, conteúdos livres de direitos autorais, a gente tem que deixar bem claro que não é todo o canal Dark que a gente pode modelar, entendeu? Senão a gente pode ter problema, né? Sim, claro. Isso que é importante é a pessoa aprender isso na prática, ela fazer um treinamento, ela estudar, fazer uma mentoria, que isso ajuda muito também. Essa questão de ela saber quais tipos de canais Dark ela pode modelar pra não ter problema, né? Exato. E no mais, tudo é teste mesmo, é consistência no dia a dia, né? E, meu irmão, e o que que tu, tipo assim, o que que foi a virada de chave pra ti assim, ó, ó, Jonathan, a partir disso que eu comecei a ter um resultado mais rápido, que eu vi que o negócio ia acontecer pra mim, eu tava pecando nisso, eu tava errando muito nisso, mas depois que eu descobri isso, o negócio foi a virada de chave. Tipo assim, foi o divisor de águas naquela situação que eu tava passando. Eu gosto de falar dois, não adianta fazer um canal sobre estoicismo, sobre história bíblica ou sobre futebol, porque são nichos que estão bem cheios de canais, tem muita oferta, apesar de ter muita demanda. Então, o primeiro, a ideia do nicho, né, saber onde colocar o canal, qual é a linha que colocar, acredito que esse foi um ponto, hoje eu percebo que é um ponto central, e a questão da frequência, você tem que ter uma frequência, um horário específico pra postar, porque é meio que você mostra pro YouTube que você tem um profissionalismo, você tem um comprometimento em produzir o conteúdo. Não fazer de qualquer jeito, faz uma semana, uma assim, outra não. Realmente tem que ter essa constância e fazer até dar certo, né? Não fazer por acaso ou fazer por fazer, né? Fazer realmente com o foco em monetizar, que é só questão de tempo mesmo, não tem muito segredo. Sim, e interessante, tu tinha um canal de notícias de futebol antes. Eu achei, Gabriela. É, é o tipo da coisa, né, meu irmão? Tem nichos que realmente, em algum momento ali, vai entrar na fila e um deles é notícias de futebol em qualquer lugar do mundo hoje, né? Eu percebo que tem muita gente saindo de alguns nichos e indo pra outros nichos, né? Sim. Então, e o nicho de futebol é um tipo de nicho mais nichado, é um público mais específico. Quanto mais nichado, mais tende a entrar na fila ali, né? Então, é mais complicado. Eu sempre dou preferência, igual o nicho teu de motivação, já é um nicho mais amplo, né? Vai pegar um público mais amplo no mundo todo, né? É só uma questão de tu acertar ali o país mesmo, né? Isso. Mas, então, o que eu ia te perguntar, meu irmão? Tu tava falando aqui, né, que uma das viradas de chaves foi essa. Tu escolheu um bom nicho, né? Que acabou tendo essa estratégia, que pra mim é uma das principais. Mas, logo ali depois que tu fez a primeira mentoria comigo, foi a partir dali que já foi uma virada de chave? Ou tu já vinha tendo resultado quando tu tinha feito ali o meu treinamento? Como é que foi ali o processo? Sim, depois que a gente... Você me deu justamente os toques, né? Do que eu precisava fazer, das formas que não terem que ser feitas, né? E nesse nicho específico, eu já fiz, somando todos os AdSense, pouco mais de 20 mil reais com a mentoria, né? Tanto que eu tô voltando agora pela segunda vez. Então, assim, os canais estão estáveis e é isso. É assim, tem aquela dica, aquele contato de quem realmente tá dentro pra você não perder tempo, né? Então, hoje tu vem nessa média, né? Quantos meses já tá com teus canais monetizados? Já tá um pouco mais de seis meses já. Logo após a mentoria, eu já comecei os canais, né? Isso. Então, de lá pra cá, tu tem mantido essa média aí de ganhos aí de 10 mil, acima de 10 mil. Vem ganhos crescentes, né? Primeiro mês, mil, dois mil, seis mil. Isso é muito importante, viu, Anderson? Porque um dos fatores que as pessoas acabam, às vezes, até desistindo de Canal Dark, é essa questão do canal ali, com o tempo, ele dá uma estagnada, né? Parece que tava vindo bem, do nada, o negócio começou a cair as rios. O pessoal fala muito disso. Bah, Jonathan, eu não sei o que aconteceu com o meu canal. Acho que ele flopou lá, sei lá, estagnou, deu... Alguma coisa tá errada. O que que tá errado, né? Aí, meu irmão, que entra essa questão da pesquisa de mercado, entendeu? Só não vai flopar aqueles canais que chegaram primeiro, né? Aqueles canais que foram os pioneiros ali naquele país. Porque em algum momento, o YouTube, ele vai dar oportunidade pra canais novos que estão chegando, né? Em algum momento, vai dar um boom, tu vai ficar feliz, tu vai receber. Mas chega um momento ali, que começa a entrar muito conteúdo na fila, e o YouTube, ele é justo. Ele vai dar sempre prioridade pra manter uma média de visualizações expressivas pra aqueles canais que chegaram primeiro. Tipo assim, uns 10 primeiros naquele país. Sim. Né? Os próximos que forem modelar, pode correr esse risco em algum momento de estagnar. Né? E não foi o teu caso. Tu viu que tava ali, tava tendo, né? Aquela questão da oferta e da demanda ali. Eram poucos canais fazendo, tanto que tu monetizou muito rápido. E aí, tu tem mantido essa consistência. Entendeu? Este é o segredo, ainda. Não é tu ser o melhor videomaker. Ainda é a pesquisa de mercado que ninguém faz. Né? E tu precisa fazer isso aí. Entendeu? Sim, claro. Eu te falei no começo ali. Pra todo mundo eu falo. Eu chego, às vezes, a levar até duas semanas pra poder definir um país, né? Pra... Claro, hoje eu já tenho uma lista de países, até de nichos que eu tenho. Vou começar a trabalhar também, né? Com CPM, RPM, alto. Que muita gente não se dá conta, né? Desses países que... Muitos nem sabem. Eu sempre procuro ali, quando eu vou escolher, uma dica pra quem tá vendo aqui a nossa mentoria. Então, olha só. Aí eu sempre procuro olhar aqueles países ali no Google, né? Os países do norte de cada continente. Porque tem muitos países que, às vezes, a gente nem imaginava que existia, né? Exato. Uma economia, uma potência muito alta. Se tu pesquisar aqui, eu sempre procuro, claro, olhar ali a economia do país. Eu digito ali o nome do país, por exemplo. Singapura, né? Economia hoje, atual, 2024. Se é uma economia forte, é um potencial forte de um país pra ter um RPM, CPM alto, né? Exato. E aí eu vou pegar o idioma daquele país e vou fazer a pesquisa de mercado do nicho que eu escolhi pra poder modelar. Então, é mais ou menos assim que eu procuro fazer, entendeu? Eu tenho passado isso pra vocês e tem feito toda a diferença, né? É a gente sair da bolha. Porque não dá mais canal dark. Eu sempre falo, canal dark não é sorte, né? Canal dark é estratégia. Não existe sorte. E a maioria das pessoas, elas vêm aqui, elas acham que é sorte. Ah, o cara teve sorte. Ah, o cara... Não é pra todo mundo. Não é pra quem não sabe, né? A informação certa pra te poder criar um canal dark. Se tu rouber, tu consegue monetizar rápido. Mas, Anderson, eu quero te agradecer aqui pela nossa entrevista, meu irmão. E eu queria que tu deixasse aqui pro pessoal aqui, pra galera aí, o pessoal que tá começando, alguma sacada, né? Pra quem tá iniciando aí no canal dark, né? Tipo assim, deixar alguma mensagem pras pessoas que realmente querem viver de canal dark, que também tem esse negócio do paradigma do bloqueio, né? De achar que não vai dar certo, que é sorte. O que que tu diria pra elas hoje, pra quem tá começando? O que que tu faria hoje? Cara, o primeiro ponto que eu gostaria de, assim, dizer é que não tenham pressa pra começar, né? Passam bastante pesquisa, analisem bem. E depois que vocês tiverem clareza pra tomar decisão, vão em frente sem olhar pra trás. Porque não faz sentido você escolher um nicho hoje. Daqui a 15 dias você encontra outro nicho. Não, eu quero mudar. Então você vai ficar sempre nessa roda dos ratos. De nunca ter resultado, porque você tá sempre trocando, nunca coloca energia num ponto só. Então assim, leve o tempo que for pra escolher o nicho, faça sua pesquisa, mas depois do que escolher, não olhe mais pra trás. Então, eu também penso assim, eu sempre falo, né? Eu acho que, acima de tudo, a gente não pode desistir até fazer dar certo. Claro, quando eu falo isso, a gente não pode desistir até fazer dar certo de viver de canal dark. Mas em algum momento a gente pode sim desistir de um canal dark. Mas isso só vai acontecer se a gente não for fazer a pesquisa de mercado, né? Em algum momento a pessoa acaba desistindo. E aí muitas pessoas até me procuram e falam, Bah, Jonathan, eu já fiz 10 vídeos, 15 vídeos e não saiu do lugar. Não tive nenhuma visualização. É normal? É, é normal. Então não vai dizer. Até 30 vídeos, eu sempre falo, a gente não pode desistir. Por quê? Porque o YouTube também tem a carência ali, ele precisa do tempo, né? O algoritmo do YouTube pra poder começar a reconhecer o teu nicho. Pra poder começar a reconhecer o público-alvo do teu nicho. Um possível público que vai querer consumir ali o teu conteúdo, entendeu? Então o YouTube também precisa dessa carência. Só que as pessoas não sabem disso. As pessoas elas acham que se ela postar um vídeo hoje e dá bom, no outro dia já vai começar a pegar a visualização. É, não é simples. Claro, em algum momento pode acontecer. É raro, mas acontece. Eu já tive aluno meu que com um vídeo já monetizou. Já coloquei o depoimento dele aqui. Mas geralmente são casos mais específicos, entendeu? Onde tinha muita demanda pra aquele país, né? E pouca oferta. Quase ninguém tava fazendo aquele vídeo específico que ele fez a pesquisa e descobriu. Que ali poderia ser um público-alvo. E era um país bastante populoso na Europa e ele conseguiu monetizar. Mas com conteúdo mais específico, né? Mais nichado, né? E aí dá certo quando não tem ninguém fazendo. Mas no geral, o YouTube precisa sim dessa carência, né? Desse tempo de uma semana, duas semanas pra começar a recomendar o teu conteúdo. Isso pode ser lá pelo décimo vídeo, décimo quinto vídeo. Então até 30 vídeos a gente não pode desistir. E foi o teu caso, tu não desistiu. E tu não desistiu dos nichos, né? Tu foi lá até... Sim, sim. Vamos até... Todos eles, né? E colhendo tampões nos trouxos. Isso é um erro muito grande. A gente precisa, acima de tudo, é manter o foco, né? Sim, claro. Deixar um pouco a ansiedade de lado. Porque é normal a ansiedade, né? Sim, sim. A pessoa quer viver do YouTube, ela quer ganhar dinheiro. A gente sabe disso. Mas eu acho que, acima de tudo, o que faz a diferença é o conhecimento ainda. Eu acho que quando tu começou com o Canal Dark, tu não imaginaria como é que seria hoje o teu conhecimento. Hoje tu te vê de uma outra forma, né? Hoje, na verdade, com o conhecimento que tu tem, é fácil tu lá, outro mês, monetizar outro canal. E eu acredito que tu já tá se preparando pra outros canais Darks, né? Sim, claro. De monetizar e viver. Essa é a vantagem do YouTube, criar o império de canais Darks, né? Tem caras aí com 30 canais Darks, 50 canais Darks monetizados, né? Camarados aí bilionários, vivendo no mundo todo. É, a cabeça é tão surreal que as pessoas, assim, elas preferem negar do que aceitar que é real, que ela pode fazer também, né? Exatamente, exatamente. A pessoa, eu acho que, acima de tudo, elas não acreditam nelas mesmas, entendeu? As pessoas, elas têm esse problema. Isso é do ser humano. A pessoa acredita nos outros, mas nela mesma ela não acredita. É, verdade. E ela, tirar esse bloqueio, ela vai ver que não é assim, né? O sol nasceu pra todos e todos têm capacidade de vencer, né? Eu tenho mentorados meus aqui, tu é um exemplo também, né? Que eu tive alunos também que me passaram na época, hoje. Então, o sucesso de todos é o meu sucesso, entendeu? E eu quero ainda trazer, né, depoimentos de mentorados, né? Quem sabe, né, esse ano ainda, né, o teu depoimento, Bah, John, já faturei meu primeiro um milhão, não é impossível, isso aí pode acontecer muito rápido, tu sabe disso. Sim, sim. Até o final do ano, tu faturar aí um milhão com o Canal Dark, isso acontece muito. Então, a gente tem que acreditar, né? Quando eu coloco, aí o pessoal fala muito, pá, mas o cara é demais, né? Que ela coloca aquelas tambines lá, 700 e poucos mil por mês, 800 e poucos mil por mês, mas, pessoal, se o camarada, digamos, olha só, tem muito Canal Dark ganhando 100 mil por mês, né? 200 mil por mês. E se o cara tem 5, 6 canais desse, monetizado em vários países, é óbvio que o cara vai estar ganhando mais de meio milhão ali por mês. Acontece muito. Só aquele canal, por exemplo, do Reddit, o R Slash, só aquele canal sozinho fatura 400 mil por mês de Edsens. É muito grande. De 300 a 400 mil. Um Canal Dark. Tu acha que a equipe do cara já não tem outros canais? É óbvio. Então, os caras são milionários, só que as pessoas não acreditam nisso, entendeu? Elas têm esse bloqueio. Mas é isso aí, Anderson. Muito obrigado, meu irmão, pela nossa entrevista, tá, cara? E desejo pra ti, a partir de agora, mais sucesso ainda. E, com certeza, essa é a primeira de muitas entrevistas que eu vou fazer contigo, tá? E o sucesso do amigo aí, né? É o nosso sucesso, de todo mundo. E não podemos desistir. Agora é o momento, é a virada de chave. 2024 é a virada de chave pra muita gente, né? O Canal Dark agora tá começando agora. Essa que é a verdade. Eu acho que quem começar agora, daqui dois, três anos, vai tá numa boa, até menos, né? Hoje é mais... Se tu sair na rua hoje e perguntar pra uma pessoa, né, sobre marketing digital, tu já ouviu falar, tu conhece, em algum momento uma pessoa vai dizer, não, conheço, eu tenho uma pessoa que já trabalha na família, que já vive disso, ou trabalha, ou conhece algum amigo, né? Agora, se tu sai na rua hoje e perguntar, até a data de hoje da nossa entrevista, né? Tu perguntar sobre Canal Dark, quase ninguém vai saber o que que é. Ainda vai achar... Tá, mas esse negócio é ilegal? É legal? Porque tem a palavra Dark, né? Que é meio sombrio pra pessoa, né? E aí, até te explicar... Claro, que a Dark, a gente não sabe quem é o camarada. Eu acredito que... Eu suspeito que foi o Ryan Santos que inventou esse nome Dark aqui no Brasil. Porque lá no YouTube, lá é Faceliz, né? Sim. Faceliz, é o canal sem rosto. Faceliz Channels. Então, é um canal sem rosto lá no YouTube. Nos Estados Unidos, né, gringa? Pra nós é Canal Dark. Cara, Anderson, brigadão, meu irmão, pra nossa entrevista, tá? Cada vez mais sucesso pro amigo aí. E vamos se ajudando sempre a partir de agora, tá? Tudo de bom. Foi um prazer, cara. Brigadão, viu? Meio abraço, até mais. Tamo junto, até mais. Bora pro topo. Tchau.